Música Fala que noite na Casa Cor 2015, na festa da Todeschini, galeria Todeschini, maior espaço dessa edição da Casa Cor, Ricardo Serrano, direito comercial de São Paulo, da Todeschini, claro que é uma festa incrível, um espaço simplesmente maravilhoso. Obrigado pela presença, boa noite, grande espaço, um dos melhores arquitetos, Guilherme Torres, esse evento maravilhoso com mais de 200 pessoas, mais de 200 especificadores, arquitetos, parceiros, logísticos, amigos, é uma felicidade muito grande estar aqui essa noite. E é onde a gente encontra móveis da Todeschini, da nova coleção C, em vários pontos do espaço, 400 metros quadrados. Esse é o segredo, você vai caminhando, tem Todeschini aqui, tem Todeschini ali, sem perder a liberdade do arquiteto ter inovado, ter feito do jeito que ele realmente acha que o público hoje quer o nosso produto, Todeschini. E que mostra que nós, quando pensarmos em Todeschini, a gente não visualizar só cozinha, ou só um home interior, ter uma sala de estar, não. A Todeschini serve para todos os ambientes, corporativo, residencial, e não necessariamente só cozinha, Ricardo. É, pense, imagine, e nós realizamos, né? O segredo foi esse. Guilherme, faz o que você achar melhor, te confia em você e no seu trabalho. Tá aí, um excelente ambiente, sem cozinha, e com todos os ambientes que realmente as pessoas gostariam de ver na sua casa. Pra quem conhece a Casa Coro das últimas edições, aqui é exatamente onde era a entrada antiga. Não é? E vocês mostraram tudo. Não só a entrada antiga, como o espaço das celebridades, que a gente chama, né? A Ayrton Senna estava aqui exposto ano passado, e olha a responsa, né? Que a gente fala assim, né? Então agora, muito bem, conseguimos, acho que a altura, chegar num patamar ideal pra fazer frente ao ambiente maravilhoso que foi ano passado do Ayrton Senna. Como é que tá a coleção, seu? Lançada agora, há um mês e meio? É, não, ela tá maravilhosa, ainda as lojas estão se movimentando pra trocar o seu showroom, né? Adequando suas lojas, daqui a pouco, daqui a um mês mais ou menos, os clientes que quiserem visitar as lojas vão ter todo esse lançamento maravilhoso. Tudo que vocês estão vendo aqui, venham ver a Casa Coro, que tá maravilhosa, e mais um pouco ainda. Aí a promoção, a campanha que vocês fazem com clientes, com especialização. Pra ganhar, Todeskine é pra ganhar. São Mini Cooper, são Harry Davidson, já tivemos o primeiro sorteio, o primeiro felizardo lá de Manaus. É uma felicidade, é um alvoroço, será que eu ganhei, que eu não ganhei, o cliente é premiado, a loja é premiada, não se fala outra coisa a não ser a premiação. Então tá, pleno vapor, grande sucesso. Então é um sucesso absoluto. No meio da crise, o sucesso tá aí acontecendo, graças a Deus. Estamos com o Ricardo Serrano, gerente comercial da Todeskine São Paulo, eu, Ricardo, e todos os convidados dessa noite maravilhosa. Convido você pra assistir as próximas matérias do Clique Noite, porque a gente vai mostrar muito dessa festa de apresentação oficial da Galeria Todeskine, aqui na Casa Coro São Paulo, edição 2015. Ricardo, leve abraço pra nossa querida diretoria da Todeskine, tá bom? Obrigado, você e seu público são muito importantes pra gente. Muito obrigado mais uma vez por estar presente com a gente aqui, tá? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.